Se eu tiver de começar de novo De tentar outra vez Depois de ter te amado Se eu tiver de esconder minha mágoa E em outra ternura Esquecer o passado Se eu tiver de chorar escondido Pra que ninguém saiba que eu choro por ti Se eu tiver de ouvir outra voz E apertar outras mãos Não podendo fugir Se eu tiver de dizer que vou bem E ao lado de alguém Eu sorrir e viver Se eu tiver de matar a saudade Com sinceridade Prefiro morrer Se eu tiver de começar de novo De tentar outra vez Depois de ter te amado Se eu tiver de esconder minha mágoa E em outra ternura Esquecer o passado Se eu tiver de dizer que vou bem Se eu tiver de dizer que vou bem Eu sorrir e viver Se eu tiver de matar a saudade Com sinceridade Com sinceridade Prefiro morrer Se eu tiver de matar a saudade Com sinceridade Até pra ter